Olá pessoal, boa tarde. Muito bem. Olá, 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 boa tarde. Acho que já está transmitindo, já está tudo ok aí. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Alô? Alô? Ok? Tá, está saindo daqui. Alô, som... Beleza. Vamos lá, pessoal. Boa tarde, Daniela e Larissa. Já apareceram aqui, deram um oizinho. Tudo bom? Bom, gente. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos falar de ventilação mecânica no paciente neurocrítico. Aqui, nesse caso, eu vou levar em consideração, principalmente, o paciente mais agudo, que são situações e pontos importantes a serem considerados, tá bom? E vou trazer um caso clínico para a gente focar no que a gente ajustaria e como da ventilação mecânica deste paciente, tá bom? Então, esse é um projeto do meu curso de ventilação mecânica prática, né? Do meu projeto aí de compartilhar muito de ventilação com vocês. E a gente vai falar hoje, então, de ventilação mecânica no paciente neurocrítico, tá bom? Pontos importantes a serem considerados, gente. Vou passar tudo aqui e vou destrinchar um por um, tá bom? Então, a hipertensão intracraniana é uma emergência neurológica. Deixa eu botar aqui minha canetinha. Beleza. Tá todo mundo vendo minha canetinha aqui? Tá, né? O que que é o H e C, né? A hipertensão intracraniana é uma emergência neurológica, tá bom, gente? É uma situação de extrema urgência e gravidade que tem que ser resolvida com a maior brevidade possível. Por qual motivo? Pelo simples fato de que a gente tem aí um paciente que pode evoluir com uma morte encefálica, por exemplo, né? Ou com sequelas graves. Então, é uma situação clínica que é considerada uma emergência neurológica. É uma das principais emergências neurológicas e tem que ser resolvida com brevidade, tá bom? A monitoração da PIC, gente. O que significa PIC? Pressão intracraniana. É dever de toda a equipe, tá bom? Em geral, o médico que tá acompanhando esse paciente, que é o neurocirurgião, ele vai deixar especificado quanto de PIC vai ser tolerável naquele paciente. Em geral, a gente tolera aí até 20 de PIC, tá? O normal seria em torno de 10. Mas isso vai estar especificado no leito do paciente, tá? E no aparelhinho lá de PIC. Então, pressão intracraniana, por mais que tenha especificado ali, e é uma rotina um pouquinho mais da enfermagem, né? Ficar anotando. Toda a equipe tem a obrigação e o dever de estar monitorando esse paciente. Por qual motivo? Uma PIC elevada por muito tempo, gente, simplesmente a gente acaba que pode perder esse paciente, né? A PIC elevada pode estar falando pra gente que esse paciente está com a hipertensão intracraniana, ok? Então, é importantíssimo a gente estar avaliando constantemente a PIC. E toda a equipe, seja enfermeiro, médico, fisioterapeuta, né? Tem esse dever de a gente estar analisando e avaliando constantemente a PIC pra gente proteger esse pulmão, tá? De sequelas importantes. E até evitando, assim, que ele vá a óbito, por exemplo, tá bom? Avaliação da pupila, tá? Tem que ser contínua. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui, vou trazer uma figura sobre a questão da avaliação da pupila, tá? Mas é importantíssima a avaliação da pupila. Inclusive, o relato, né? A referência de como que está a pupila nesse paciente. Porque a gente vai saber se ele está melhorando do quadro, se ele está piorando, né? A pupila é um parâmetro muito importante na avaliação clínica pra gente, tá bom? O nível de consciência também deve ser avaliado continuamente. Ah, professora, mas ele está sedado, né? Está na ventilação mecânica invasiva. Tudo bem. Existem casos não cirúrgicos que a gente mantém, a gente chama, né, de tratamento conservador, que a gente avalia esse paciente sem estar na ventilação mecânica, por exemplo, tá bom? Mas mesmo que ele esteja na ventilação mecânica, existem as estratégias de quê? De interrupção diária da sedação, pra que a gente avalie o nível de consciência desse doente. E isso vai muito da equipe também, do médico que está acompanhando. Alguns pacientes, é uma indicação deles estarem mais sedados pra diminuir o nível, né, de consumo de oxigênio desse doente. Porém, muitos, dependendo do tamanho dessa lesão, é possível que a gente mantenha esse paciente até com um nível de sedação bem rasa ou sem sedação. Desde que ele esteja sincrônico na ventilação mecânica, que ele esteja confortável, sem estar brigando ali na máquina, né, fazendo uma sincronia, gastando uma energia desnecessária, né? Então, assim, vai muito de caso a caso. E como a gente vai fazer isso, vai depender realmente do quanto esse paciente está precisando ficar sedado ou não. Mas, é muito importante a avaliação contínua do nível de consciência deste doente. Beleza? A DVR, gente, que é a derivação ventricular externa, que é um dreno, existe também, eu vou mostrar uma foto aqui pra vocês, tá bom? Então, existe um nível ideal pra manter essa DVR. e é importante também a gente estar o tempo inteiro monitorando e mantendo esse nível de DVR na posição adequada. Isso é muito importante por qual motivo? Digamos que a gente vai fazer uma transferência ou fazer uma terapia com esse paciente, ou vai precisar ajustar ele no leito. conforme a gente abaixa ou eleva esse leito, altera a pressão ali de absorção desse dreno, tá bom? Do nível de drenagem mesmo, né? De acordo com o nível que está a cabeça do paciente e o dreno, né? Que é uma derivação externa ali do doente. Então, é importantíssimo também, tá? A gente está observando, esteja esse paciente em ventilação mecânica ou não, a gente monitorando o tempo inteiro o nível e a posição correta dessa DVR. Também é uma obrigação, digamos assim, de toda a equipe, tá bom? Manter o leito elevado entre 30 e 45 graus de cabeça, da cabeça, do leito, na verdade, e a cabeça neutra. Cabeça neutra para que a gente não faça uma compressão ali em jugular e altere a perfusão desse paciente, tá? O fluxo cerebral desse paciente e o leito elevado em torno de 30 até no máximo 45, a maioria das nossas referências orientam 30 graus, tá? Por qual motivo? A gente não deixa esse paciente em zero, porque o paciente em zero, a gente vai ter um retorno venoso muito aumentado, tá? Para esse paciente. E a gente não quer isso e, ao mesmo tempo, quando a gente eleva muito acima de 45, a gente pode ter um aumento da pressão intraabdominal e diminuir o retorno venoso. Então, a gente não quer ele nem muito aumentado e nem diminuído. Então, assim, 30 graus é em torno, assim, do consenso, né? Um ponto de referência melhor para a gente manter esse paciente, tá? O leito dele, então, em torno de 30 graus e, no máximo, ali, evitando passar de 45 graus, beleza? Cabeça neutra também para a gente não fazer compressão das jugulares, tá? Importante também, são detalhes importantes para a gente manejar este doente. Beleza? Bom, e aí, entrando um pouquinho em ventilação, propriamente dita, né? Este doente neurocrítico, nós vamos normoventilar ele, tá bom? E aí, eu vou passar aqui, também, quais são os parâmetros, digamos assim, né? De CO2 que seria ideal para esse paciente, tá bom? Mas, ter CO2 em torno de 35 até 40, tá? Lembrando que a gente tem um CO2 a priori, né? Normal entre 35 e 45, certo? Mas, a gente não usa essa referência para esse paciente neurocrítico agudo. A gente vai manter ele nesse nível mais inferior de 35 até, no máximo, 40, beleza? Então, quando a gente fala normoventilar, é para que a gente mantenha o CO2 nessa faixa de 35 a 40, tá bom? Se passou de 40, a gente não quer e também abaixo de 35, a gente também não quer. E por qual motivo? A gente vai destrinchar isso aqui também, tá? Há uma discussão muito grande, gente, sobre a questão de hiperventilar esse doente ou não, tá? Antigamente, tinha muito disso, né? O paciente era um paciente neurológico agudo. Lembrando que esse paciente neurocrítico, ele pode ser um AVC agudo, pode ser um PCE, né? Então, assim, a gente discutiu por muito tempo essa função e os benefícios de hiperventilar ou não esse doente, tá? Chegou-se à conclusão que a gente não deve hiperventilar esse paciente de graça sem uma monitoração ou sem uma indicação adequada, tá? Qual que seria o objetivo de hiperventilar? Seria na hora que a gente hiperventila, a gente faz o quê? Diminui os níveis de CO2 e, consequentemente, de íons hidrogênio livre, tá bom? Ou seja, quando a gente diminui o CO2, inversamente proporcional, a gente eleva o pH, deixa um meio alcalino, não é isso? O CO2, gente, ele tem um efeito, tá bom? Na questão da vasoconstrição ou vasodilatação cerebral desse doente, tá bom? Então, o que que acontece? Na hora que eu diminuo o CO2, eu faço vasoconstrição, tá bom? E se eu faço vasoconstrição, concordam comigo que eu diminuo o fluxo sanguíneo cerebral? E se eu diminuo o fluxo sanguíneo cerebral, eu vou diminuir a pique. Opa, diminuir a pique é interessante, porque eu não posso ter elevação de pique, como a gente já falou aqui, né? Porque uma pique elevada quer dizer que esse meu paciente está com uma hipertensão antracraniana e eu posso ter danos neurológicos graves. Isso seria uma vantagem, mas existe o risco de essa redução do fluxo cerebral, né? Fluxo sanguíneo cerebral, fazer um efeito indesejável, que é uma hipoxemia secundária. Por qual motivo? Se eu diminuir o fluxo sanguíneo cerebral ali, eu vou diminuir o aporte de oxigênio e eu vou levar um risco, vou deixar esse paciente num risco potencial de fazer uma hipoxia, né? Uma anótica cerebral, tá bom? Então, quando a gente fala, ou quando um médico, um fisioterapeuta, né? Isso serve para enfermais também escuta, né? Sobre hiperventilar ou não este doente, a gente tem que analisar exatamente isso. Qual que é o motivo? Qual que é a indicação? Qual que é o efeito? Então, só para rebobinar aqui. Quando eu hiperventilo, eu elimino, elimino, elimino CO2, ok? Reduzir níveis de CO2 e, consequentemente, íons hidrogênio livre. Quando eu reduzo o CO2, eu faço um efeito de vasoconstrição cerebral e isso diminui o fluxo sanguíneo cerebral e diminui a pique. Ótimo! Beleza! Isso seria uma vantagem caso a pique desse paciente esteja elevada. Se ele estiver com a pique controlada, não tem por qual motivo, não tem motivo de eu hiperventilar o doente. Concordam? Então, o que acontece? Na hora que eu hiperventilo esse doente e diminuo a pique, eu posso fazer o que? Uma lesão secundária, né? Devido a uma hipoxemia cerebral aí, devido a essa redução do fluxo sanguíneo cerebral. E isso a gente também não quer. Então, vou hiperventilar apenas o doente a curto prazo se necessário com a indicação clínica, ou seja, sinais que esse meu paciente está fazendo hipertensão craniana, tá bom? E de preferência monitorando a pique, porque é instantâneo, tá bom, gente? A gente hiperventila o doente e essa pique vai caindo. Então, digamos que esse paciente tem um aumento da pique muito grande, né? Eu tenho subiu demais essa pique e aí o que que acontece? Eu preciso tomar medidas clínicas, inclusive essa medida é uma medida ventilatória que pode auxiliar nesse controle da pique. Então, enquanto existe a conduta clínica pra isso, ou seja, o médico vai fazer um anitol ou um salgadão ou ele vai voltar pro centro cirúrgico ou a DVE obstruiu e vai ter que repassar uma DVE, enfim, por uma medida um pouco mais drástica, mais temporária, a curto prazo, enquanto as outras medidas que é pra resolver realmente o problema está sendo feito, está tendo efeito, enquanto isso, ok, aí sim eu poderia hiperventilar esse doente, monitorando a pique, vendo essa pique baixar instantaneamente, tá bom, até que as outras medidas clínico-cirúrgicas sejam tomadas, tá bom, então, uma questão aí realmente mais a curto prazo, beleza? Muito bem, então, a priori, tá gente, normo ventilar esse doente com CO2 entre 35 e 40, tá bom? vamos lembrar aqui um pouquinho dos pontos aqui, olha lá, as meninges, a gente tem o crânio, depois a gente tem a duramater, a aracnoide, o espaço subaracnoide, ou então abaixo, né, da aracnoide, a pia mater e o cérebro propriamente dito. Então, essas meninges, quando existe um sangramento, tá, então, muito comum os traumas, por exemplo, né, causar diferentes tipos de sangramento, digamos assim. Então, a gente tem, ó, o hematoma epidural, que é o quê? Entre a duramater e o crânio, tá bom? Então, o sangramento tá aqui, entre essa primeira amenídea aqui, tá, que é a duramater e o osso do crânio. Esse aí seria, então, um hematoma epidural. Quando a gente fala em hematoma subdural, a gente tá falando que abaixo, tá, da aracnoide e a duramater, existe um sangramento, tá bom? Então, entre a estrutura da aracnoide e duramater. Esse hematoma a gente chama de subdural cerebral e a hemorragia subaracnoide é abaixo, tá, da meninge, lá, da, é, do espaço subaracnoide propriamente dito, né, o nome já diz, tá bom? E aí, existe também o que a gente chama de hemorragia intracerebral ou intraparenquimatosa, tá, que é quando existe um sangramento dentro do próprio cérebro, tá bom? E é claro que, gente, os hematomas, inclusive o intracerebral, vão causar alterações, lembrando que o crânio, ele não tem complacência, porque ele é uma caixa fechada ali pelo, pelo, pelo crânio, né, então o cérebro, quando ele edemacia, ele não tem muito espaço, né, pra, pra, pra absorver, digamos assim, esse edema e esse sangramento que tá ali. Então, a pressão dentro do crânio, ou seja, pressão dentro dessa área do cérebro, aumenta, e é por isso que a gente chama e tem uma emergência, né, importantíssima, que é a hipertensão intracraniana, tá bom? Então, assim, quando esse paciente tá com uma pique, que é a pressão intracraniana, né, elevada, então tem um quadro de hipertensão intracraniana propriamente dita, não lesiona só essa parte aqui que sangrou, vai lesionar todo o restante, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tava mostrando um exemplo de herniação, né, então todo o restante ali vai sendo prejudicado, inclusive o outro lado, né, o hemisfério contrário. Então, uma das avaliações importantíssimas pra gente entender, nossa, tá tendo realmente uma hipertensão intracraniana ali, né, uma herniação e tudo, é a linha média. se eu tenho desvio de linha média, né, é um sinal clássico aí de que esse paciente realmente está com um problema importante e certamente, dependendo de todo quadro, avaliação e etc, né, vai ser um paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico, tá bom? Então, pra exemplificar, a gente também tem outro tipo de sangramento que a gente chama de intraventricular, intraventricular. Lembrando que a tomografia, a gente avalia por densidade, né, então, o sangue, ele fica branco porque ele é denso, né, fica hiperdenso e por isso fica com essa imagem esbranquiçada aqui, tá? Então, esse sangue, ele tomou o espaço do ventrículo, por exemplo, tá bom? Então, existem, além desses hematomas e da hemorragia intracerebral, também chamado de intraparenquimatosa, tem as hemorragias intraventriculares, beleza? Essa aqui é uma figurinha esquemática também, com todos eles reunidos, tá? O hematoma extradural, epidural, como a gente falou ali, o subdural, ele já faz uma imagem um pouco mais alongada, tangenciada aqui, né, aqui faz uma espécie de ovinho, né, são umas dicas um pouco para lembrar e distinguir um pouco as hemorragias, tá? Então, essa aqui é a epidural e esse que já se espalha, né, já é mais tangencial aqui, é o subdural, tá bom? Aí a gente tem o intra parenquimatoso, tá bom? Que pode ser lá no lobo esquerdo, no direito, frontal, enfim, qualquer, em vários lugares. A gente tem a suberacnoide, né, hemorragia suberacnoide, tá exemplificada aqui, e aqui a intra ventricular, exemplificado neste aqui, tá? Então, é uma figurinha que você não vai ver um paciente com todas essas hemorragias, tá, gente? É até possível, tá? Mas é mais uma figura, na verdade, é, para mostrar a diferença e as terminações, né, as terminologias de cada um, tá bom? E aí, quando a gente fala um pouco da vida real, né, trazer a tomo de fato para vocês, a gente tem uma TC normal, né, então, olha lá, tem os ventrículos aqui, bonitinho, os sulcos, os giros, a gente tá vendo aqui, ó, bonitinho, né, você consegue ver, certo? o ventrículo, bonitão, aqui, né, beleza? Esse seria um ATC normal. Aí, o epidural, ele vai aparecer essa imagem, essa imagem do ovo aqui, né, você pode também, para lembrar, fazer um ezinho aqui, ó, de epidural, tá? O subdural, ó, parece pequeno sangramento, tá, gente, mas isso aqui faz um estrago, você vê, ele foi descendo em toda essa região aqui, subdural. Então, tudo isso aqui, hiperdenso, né, mais esbranquiçado, é um sangramento subdural. aqui já, intraparenquimatoso, um baita sangramento aqui também, note que não consigo nem ver os ventrículos aqui. Essa aqui é uma situação diferente, um pouco, né, não é um sangramento, mas tá tudo preto, né, ou seja, hipodênso, totalmente preto, pneu, encéfalo, tá, entrou ar aqui nessa região frontal. Então, esse aqui é um pneu muito certo. E esse aqui, que você não tem um sangramento nem epi, nem subdural, nem intraparenquimatoso, mas cadê os giros, né, cadê os sucos, cadê o ventrículo, quase não aparece aqui, ó, né, isso aqui é um quadro de edema cerebral difuso, muito comum acontecer nos LADS, que é a lesão adicional difusa, aqueles pacientes que capotam o carro e a cabeça vai pra frente, pra trás, pro lado, pro outro, então, às vezes, ele não tem um trauma específico, não tem um sangramento epidural, mas ele tem um edema cerebral difuso, tá, então, um paciente realmente que tá um pouquinho complicado também nesse, nesse contexto. aqui, notem que não é uma, não é uma hiperdensidade, não é um sangue que extravasou aqui, mas você tem edema, tá, e um quadro, quando essa imagem fica mais pretinha, né, mais característico de isquemia, e aí, no caso aqui, foi uma baita isquemia, a própria isquemia também gera um edema, então, esse aqui é um exemplo de isquemia com um edema cerebral maligno, né, notem que o ventrículo aqui, né, cadê, sumiu, né, então, a gente tem uma imagem importante aqui também, e bem grande, considerável, um paciente grave, tá bom? deu pra distinguir aí um pouco de cada, né, e ainda acrescentei aí um pneu, meio uma isquemia, pra gente diferenciar um pouco, fechou? E aí, gente, a gente tem opções aí pra fazer a nossa, o tratamento desses pacientes, como é que funciona? ou esse paciente vai drenar, né, ou ele vai ser conservador pra deixar essa, esse sangramento reabsorver, mas, principalmente, aqui, gente, ó, se você tem, ó, desvio de linha média, tá vendo? Tá desviando pra cá, nesse caso aqui, ó, você não tem desvio de linha média, aqui tem um desviozinho de linha média, né, aqui também tá uma carinha de desvio, isso aí tem que medir certinho, né, é uma foto, né, então a imagem não tá das melhores, lógico, isso aqui é um corte também, a gente tem, na tomo vem vários cortes, mas, enfim, o desvio de linha média é um dos principais indicadores pra que seja feito uma neurocirurgia, tá bom? E entre as opções, existe a craniectomia, que é retirada de um pedaço da calota, aqui, ó, tá? E o paciente fica, ó, realmente sem a calota, tá? Olha na, olha na imagem da toma, isso aqui é o osso, né, calota craniana, e cadê o osso aqui, né, então a retirada aqui da calota, pra quê? Pra permitir que esse cérebro realmente, aquele edema, ocupe aquele espaço que não era possível com o osso, porque não tem complacência ali, né, no osso, não cede, então você retira a calota craniana do paciente, pra que esse cérebro possa edemaciar ali, e aí a gente possa ter a reabsorção dessa, desse edema, somado com um dreno, né, no caso, uma derivação ventricular externa, a depender do caso, né, mas boa parte faz só a craniectomia, por exemplo, e aí você resolve temporariamente o problema principal deste doente, que é fazer uma hipertensão entrecaminhante importante, tá bom? E aí é aguardar, acompanhar, né, esse paciente, tudo. A cicatriz cirúrgica geralmente é bastante evidente, assim, é bem grande, e um paciente, isso aqui, é um paciente aleatório, peguei da internet, inclusive, ele fez até uma é existem próteses, né, que o médico, ele recoloca para refazer a calota do paciente, e às vezes, hoje em dia não fazem, mas guardavam a calota dentro do espaço ali da barriga do paciente, tá, e esse paciente, ele utilizava dessa calota novamente. Hoje em dia, eles preferem mais usar as próteses mesmo para repor e refazer a calota do doente, tá, mas nossos sobreviventes estejam lá no hospital ou não, ou já de alta em casa, aqui, você vê o afundamento, ó, da cabeça dele, tá, por qual motivo? Porque ele tá assim a calota, né, e note que esse paciente aqui, por exemplo, é um sobrevivente da clinectomia, né, e é um procedimento realmente que assusta um pouco no início quem tem pouca vivência, mas que tem muito resultado se for feito no momento certo, né, dependendo também de toda situação clínica desse doente, obviamente, né, mas são situações que vocês podem encontrar nesse paciente neurocrítico, certo? E aí, pra avaliar isso, né, a gente tem a PIC, ó, monitorização da pressão intracraniana, PIC, tem vários tipos de PIC, tá, aonde ela vai se localizar, geralmente, no ventrículo é o que é mais utilizado, vai depender também da equipe, equipamentos disponíveis, enfim, da rotina aí de cada um, e a gente vai ter o que? um aparelhinho aonde vai mostrar pra gente aqui no caso do exemplo, tá uma PIC de 15, né, tá bem, né, uma tolerância até 20, levando em consideração a tolerância até 20, uma PIC desse exemplo aqui tá bem, e no paciente a gente vai ver só o caninho aqui, ó, entrando aqui na cabeça do paciente, tá, então o que que acontece, aí não tem muitos segredos também, é evitar tracionar, dobrar, enfim, e a PIC vai ajudar muito, tá, muito, nessa monitorização contínua desse doente, com a, o benefício da gente avaliar, assim, em tempo real essa pressão intracraniana, evitando uma hipertensão intracraniana, no qual a gente possa perder ou levar esse paciente a ter lesões graves, tá bom? Então, se a PIC, infelizmente, nem todos os serviços dispõem de PIC, e aí a gente tem que ir pela avaliação clínica mesmo desse doente, mas, dispondo, é um excelente artifício, digamos assim, pra gente fazer uma boa monitorização. coisa doente. Fechou? E aí, gente, a DVE, olha lá, a DVE, dentro aqui do ventrículo, certo? Ele vem nessa escalinha aqui, a gente tem um transdutor, que em geral fica na posição do ouvido do paciente. Mas, essa marcação, gente, vai ser sempre reforçada por uma seta, uma informação na própria escala, né? Essa aqui seria uma foto, esse aqui é um esquema, né? Essa aqui é uma foto real, tá bom? com o dreno, inclusive, ó, cheio de sangue, que tá drenando desse paciente. Isso auxilia a manter a PIC, né, a pressão intracraniana desse paciente de forma controlada, tá bom? e aí são cuidados de toda a equipe com dreno e tudo, mas são cuidados neurológicos a serem realizados, se vai ter que passar outra DVR ou não, se já pode tirar ou não, é toda uma discussão clínica, tá? Principalmente por meio da avaliação do médico que está acompanhando este doente, no caso, o especialista mesmo, né, o neurocirurgião que está acompanhando este doente, tá bom? E aí na avaliação clínica que está mais disponível, digamos, pra gente, porque às vezes a gente não tem PIC, né, então esse é um problema, a gente não ter PIC, mas ok, é, a gente tem a pupila, ó, num tamanho normal, aí a gente chama de pupilas isocóricas. E aí na hora que a gente coloca a famosa luzinha, né, a gente vê muito isso no filme, né, avalia a pupila do paciente, na hora que coloca a luz, essa pupila contrai, então ela faz uma fotorreação, tá bom? Então, o que a gente chama de fotorreagente. Então, pupilas isocóricas fotorreagentes, né, num tamanho normal, é o que a gente espera de todo ser humano vivo, né, então, lembrando que é um reflexo primitivo, a pupila, na hora que entra a luz ali, ela vai se contrair, porque ela que faz um controle de entrada de luz, né, então, assim, é normal quem tem um olho muito claro num ambiente que tá muito, num ambiente que tá escuro, por exemplo, a pupila faz o que? Dilata, pra ela captar mais, quando tá claro, ela contrai, pra controlar ali a entrada de luz, né, então, isso é um reflexo primitivo esperado por todos os seres humanos vivos desta terra, tá bom? Quando a gente tem uma anisocoria, anisocoria, ou seja, tamanhos diferentes, eu tenho, olha só, uma grande e uma normal ou menor, né, nesse exemplo aqui, ó, uma aqui do tamanho normal e uma dilatada. Se não for uma lesão realmente ali, é, do olho, naquele nervo, é, se esse paciente normal, não tem uma lesão direta ali, e ele tem uma alteração de nível de consciência, tem alteração de pupila, é problema, tá bom? Então, por exemplo, digamos que o seu paciente está na UTI lá, ele já fez uma neurocirurgia e tudo, e ele está com a pupila isocórica fotorreagente, ótimo. Se ela estiver isocórica e deixar de fotorreagir, opa, né, já é um sinal de alerta pra gente. se ela começa a ficar anisocórica, ainda, ainda mais. Isso quer dizer que possivelmente eu estou tendo uma, um sofrimento, um sofrimento de um hemisfério. Ah, e pode dilatar as duas? Mesmo colocando ali, fazendo a avaliação da luz? Pode, né? E esse aqui, é o que a gente chama de pupilas midriáticas, tá? Então, as duas dilatadas. Isso quer dizer que eu tenho um sofrimento em ambos os hemisférios, então, assim, fala muito a favor da hipertensão intracraniana também, obviamente, que vai estar afetando os dois hemisférios. e esse paciente possivelmente pode estar evoluindo com uma morte encefálica. Não é o nosso foco aqui falar de morte encefálica nem nada, mas só para exemplificar e lembrar a importância de estar avaliando continuamente a pupila do doente. e não é só hoje cheguei, avaliei, atendi o doente, aí vou mantendo, atendendo conforme necessidade, não. É realmente a necessidade de avaliar continuamente, mesmo que você não vá fazer algum procedimento ali, é importante que seja avaliado a pupila constantemente. Por qual motivo? Às vezes um médico, um fisioterapeuta, enfim, na hora que vai olhar e já tem uma pupila anisocórica ou midriática, opa, né? Aí você vai avaliar o restante da condição clínica desse doente ou avaliar se a DVR está realmente funcionante ali, se esquecer ou cuida ou se obstruiu, né? O que de fato está acontecendo ali, né? E fazer uma, vai precisar hiperventilagem doente, tem condição de fazer uma toma de urgência, tem centro cirúrgico liberado para entrar com esse paciente centro cirúrgico, né? Enfim, tem que ser tomadas medidas cabíveis aí de acordo com o caso a caso. Show? Tudo bem aí, galera? Daniela, Larissa, Fabiola, Bruna, Akela, Eric, Camila, e a galera do Instagram aí, vai lá no YouTube, gente, o link está lá no Insta, para vocês assistirem lá no YouTube. Beleza? Vamos lá. Então, vamos entrar agora mais em ventilação mesmo, para a gente ir para a parte que a gente gosta, né? Aqui eu trouxe alguns desenhos para exemplificar a importância da avaliação da pupila, são pontos importantes que fazem parte do cuidado intensivo desse doente, tá bom? Mas, agora, teria milhões de coisas para falar, tá? Mas eu trouxe aqui com os pontos importantes. E agora a gente vai entrar um pouco mais em relação à ventilação mesmo, tá bom? Desse doente. Então, vamos lá. Primeiro, gente, é saber que o CO2 influencia drasticamente na pressão intracraniana desse doente, tá bom? É lembrar disso sempre, principalmente paciente agudo, tá? É aquele paciente que acabou de fazer o AVC ou acabou de fazer o TCE, e aquelas primeiras 24 48, 72 horas são importantíssimas, tá bom? Então, a gente tem que saber e ter consciência de que o CO2 influencia na pressão intracraniana do doente, tá bom? Como, né? A hipercapnia aumenta a pique. O que é hipercapnia? É o aumento do CO2, certo? Isso faz com que aumente o fluxo sanguíneo cerebral e, consequentemente, aumente a pique, tá? E o inverso é verdadeiro, né? A hipocapnia, ou seja, redução do CO2, diminui o fluxo sanguíneo cerebral e, consequentemente, diminui a pique. Isso é bom, né? A gente hiperventilar, eliminar, eliminar, eliminar esse CO2 e diminuir a pique, se necessário, quando necessário. O paciente estava ali para a gente enormemente lá. Então, sabendo que acumulei CO2, posso favorecer o aumento da pique do doente. Reduzir demais CO2, posso favorecer uma redução da pique, com uma redução do fluxo cerebral ali desnecessária, se ele estivesse mantendo ali uma pique normal, né? Se eu fizer uma hipocapnia sem necessidade, né? Posso levar esse quadro de hipóxia secundária e agravar a situação do doente, tá bom? Então, fazer o controle rigoroso do CO2 do doente, importantíssimo, mantendo o CO2 próximo de 35 até 40, tá? 35 são as maiores referências mais atualizadas, né? Vocês podem encontrar 30 a 35, 32 a 35, 35 40, então, o 35 é o nosso ponto de maior referência. tá? Pra gente manter no nível normal, porém, mais inferior, tá bom? E até no máximo 40, evitando passar de 40. Ah, mas 42 é CO2 normal, mas não é o ideal pra esse nosso paciente neurológico agudo, tá bom? então, manter esse CO2 em 35 até 40 no máximo. Ou seja, aqui é aquele termo que vocês vão ler ou a gente vai discutir de norma ventilação. Beleza? Então, norma ou ventilar esse doente, tá? Evitar a hipóxia e a hiperóxia. Lembrando, gente, hiperóxia, não vou nem perder muito tempo aqui. Nenhum paciente precisa receber mais oxigênio do que a necessidade dele no momento, tá? Então, o oxigênio é tóxico, né? Então, enfim, deletério, os pacientes morrem mais, então não é pra deixar oxigênio sobrando. Então, hiperóxia, a gente não pode fazer nesse doente. E a hipóxia, gente, quando o cérebro, ele percebe uma hipóxia, ele faz um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, uma vasodilatação, pra tentar resolver aquela hipóxia. Então, eu vou acabar tendo um aumento da pressão intracraniana nesse doente, né? Devido um quadro hipoxêmico. Então, evitar a hipóxia e também a hiperóxia desse doente é importante. E aí, chegou a parte boa, né? Nós vamos ventilar esse doente em VCV, em PCV ou VCV? E aí? O que vocês acham? Quem fala comigo aí? PCV ou VCV? gente, não há uma superioridade, tá bom? Dos modos. Eu costumo dizer que o melhor modo é aquele que você sabe ventilar, né? Mas aprenda todos pra que você tenha mais opções, obviamente, né? Isso é só um resgate inicial, né? Mas, enfim, tanto faz o modo, tá bom? Porém, o VCV, gente, tem uma grande vantagem, né? Então, eu coloquei aqui, prefiro o VCV por qual motivo, gente? Volume, ventilação controlada a volume. Então, se eu controlo melhor o volume, eu vou controlar consequentemente melhor o meu nível de CO2, certo? Então, a gente tem uma tendência de preferir VCV pra esse doente pelo fato de que o VCV controla o volume e, consequentemente, o CO2. Lembrando que se eu fizer muita ventilação, eu vou eliminar muito o CO2, o CO2 cai. Se eu ventilar pouco, CO2 é produto do metabolismo, ele tá sendo produzido, 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 é o lixo metabólico e eu preciso ventilar pra eliminar ele. Se eu ventilo pouco, então, acumula CO2. E isso eu também não quero porque acaba aumentando a pressão infracraniana do meu doente, tá? Então, como eu ventilo em PCV, não tem problema nenhum a gente ventilar em PCV, né? Em pressão. Só que aí eu preciso o quê? Monitorar regularmente o volume e corrente que esse doente tá fazendo. Porque, lembrando que se eu tô controlando a pressão, o meu volume vai ser mais variável e, consequentemente, o CO2 mais variável. já se eu tô ventilando a volume, o meu volume é mais fixo, a não ser que o paciente esteja assincrônico, mas eu estou controlando aquele volume, então, vou controlar mais os níveis de CO2, certo? Então, fica muito melhor da gente fazer aquele, ó, rigoroso do CO2, principalmente na fase aguda desse doente. Ah, mas o PCV é mais sincrônico, ah, mas ele tem um fluxo livre, ele é mais fácil de mexer, gente, o paciente neurológico agudo, grave, se ele tiver bem sedado ou em coma, ali bem acoplado na máquina, você consegue ventilar em VCV sem problema nenhum, né? Agora, se você tem algumas outras situações que acaba sendo melhor ventilar em VCV, em pressão, ok, precisa o quê? Monitorar o VT resultante, porque ele é mais variável, tá? Então, independente também se ele está em volume, se ele está em pressão, o paciente tem que estar sincrônico, não quer dizer necessariamente que você vai super sedar esse doente ou não, mas, ele precisa estar sincrônico, tá bom? Tudo bem até aí? Fechou. Então, vamos fechar nossa aula aqui com um caso clínico para a gente conseguir raciocinar todos esses pontos agrupados. Então, vamos lá. Bastante gente na aula, tô gostando de ver, hein? A Alana, Fernando, Manuel, Fabíola, Barra, Ciane, Fernanda, Manuelzinho, hoje não tá de plantão, Manuel? na última aula eu estava de plantão, né? Não sei, Kelly, a Kelly, o Eric, a Camila, muito bem, sempre bom estar com vocês aí, gente, a gente evoluindo e discutindo mais e mais de ventilação, tá bom? Uhul! Peraí, vamos lá. Então, vamos fechar o nosso raciocínio com um caso clínico, a gente vai falar da situação clínica dele, dos parâmetros ventilatórios, da gasometria, o que a gente ajustaria e como que a gente vai desmamar esse doente, tá? Pra gente encerrar o nosso encontro aí. Bom, então vamos pegar aqui um paciente de 82 anos, tá? Opa, idoso, né? Idoso. Admitido na UTI com uma história de AVC isquêmico. Ok, então, ele fez um AVC. Chegou na sala de emergência com um Glasgow de 7, lembrando que quando a gente fala avalia nível de consciência, nível de consciência, a escala mais utilizada é o Glasgow, né? E aí, ele tem uma resposta ocular de 2, opa, então, ele só abre o olho ao estímulo de dor, né? Não tem resposta verbal e tem uma resposta motora inespecífica, ele ganha 4. Então, então, 4, 5, 6, 7, né? Glasgow de 7, opa, Glasgow menor ou até ali 8, indicação de intubação oro-traqueal, né? Então, foi submetido à intubação oro-traqueal por rebaixamento do nível de consciência. Isso aqui é uma informação importante, rebaixamento do nível de consciência é a causa da intubação oro-traqueal. Ah, mas depois ele fez uma pneumonia, não sei o quê, calma, né? Saber a causa do, por qual motivo ele foi intubado é muito importante. Porque se esse paciente de uma forma rápida recupera o nível de consciência, dependendo da lesão aí, desse calma ou AVC ou seja o que for, a gente estaria com um problema resolvido. Então, a gente já pode desmamar, estubar esse doente, por exemplo, né? Então, então vamos por partes. Ele foi submetido que ele está com rebaixamento de nível de consciência, então possivelmente não protege via aérea, né? E tudo foi entubado então por rebaixamento de nível de consciência. Ok. Ele está estável hemodinamicamente sem drogas vasoativas. Ótimo. Então, ele não tem uma necessidade de usar adrenalina, aradrenalina, dobutamina, enfim, né? Ele está com avaliação clínica, né? Alterações cardíacas nenhuma é importante, não está em uso de drogas também, e nem respiratórias. Raio-x sem alterações. Ou seja, então vamos lá. A gente tem, então, um paciente clássico aqui, tá, gente? É muito comum um paciente neurológico agudo que ele não vem com nenhuma complicação respiratória, por exemplo, tá? Então, um paciente a princípio muito fácil de ventilar, tá bom? Mas, o controle rigoroso, principalmente do CO2 desse doente, é o que nos faz ter mais cautelas, digamos assim, tá bom? Então, vamos lá. Os parâmetros da ventilação, antes da gasometria desse paciente. Ele está em pressão, ele está com a FiO2 de 60%, a pressão dele é delta de 13, ou seja, 13 acima da PIP, a PIP mínima de 5, não tem nenhuma alteração pulmonar ali, né? Não tem história de broncoaspiração, por exemplo. A frequência respiratória mandatória do ventilador é 17 e a total é 17. Opa, então ele só está fazendo ciclos controlados. E o volume resultante deste delta com a complacência do doente sem complicações respiratórias está gerando um volume de 520 ml. Ok? E aí foi feita a gaso, estabeleceu ali, tudo bonitinho, né? Instalou o paciente, fez a gaso. PO2 de 126 saturando 99. O que que eu tenho aqui já? Hiperóxia. Já tem um problema para resolver. pH é de 7,35 a 7,45. pH está alto. pH alto é uma alcalose. Não sei se é o sistema respiratório ou metabólico que gerou essa falose ainda. Então, a gente vai avaliar bicarbonato e CO2. Bicarbonato é de 22 a 26, 28, varia um pouquinho na literatura ali, vamos considerar 22 a 28. O bicarbonato está em 24, então está a priori, né? Cruamente olhando aqui, normal. Certo? E o CO2 é de 35 a 45 e ele está com CO2 de 28. Opa! CO2 está baixo e leva o pH para cima, inversamente proporcional, né? Empurra o pH para cima. Então, eu descobri quem é o culpado dessa alcalose aqui. É o sistema respiratório, então eu vou chamar essa alcalose de respiratória, ok? Não vamos entrar aqui em questão de compensação nem nada, porque um paciente agudo, ele acabou de ser instalado ali na ventilação, está fazendo alcalose respiratória, e aí vamos já começar aqui a discussão. Se o paciente está fazendo só ciclos controlados e está eliminando muito o CO2, ele está hiper ventilando. E quem é que está hiper ventilando? Não é ele, na verdade, né? Se ele está encostadinho na máquina, né? Quem está hiper ventilando, ele é você que está ventilando o doente. Então, a gente vai ter que ajustar. Então, olha lá, quais pontos de alerta na avaliação da gasometria? A gente já falou, né? O CO2 altera a perfusão cerebral, tá? E a gente deseja uma normocapnia entre 35 e 40. Então, a gente tem uma hipocapnia, né? Hipocapnia, o CO2 está abaixo do que a gente deseja. E a gente não quer nem hipóxia nem hiperóxia nesse doente. Ele não está em hipóxia, ótimo, mas está em hiperóxia. Então, também tenho que resolver. tá bom? Então, quais os possíveis ajustes ventilatórios a serem realizados? Então, vamos por partes. Como é que eu ajusto hiperóxia, gente? Como é que eu ajusto hiperóxia? Se eu tenho muito oxigênio circulante, é claro que talvez eu não preciso de um tempo de troca muito alargado, nem uma área de troca aumentada que eu consigo com uma pip e tudo, mas independente disso, porque não é o foco aqui, não é este caso, né? Basicamente, eu estou ofertando muito oxigênio. Então, para resolver a hipóxia, a hiperóxia, eu tenho que retirar, reduzir a minha oferta de oxigênio para o doente, do doente, tá bom? Então, para resolver a questão, ele não está fazendo hipóxia, ele não está fazendo hiperóxia, basicamente, eu vou ter que reduzir a fração inspirada de oxigênio do paciente. Então, eu vou reduzir a fio 2, que a fio 2 aqui, está em 60. Ah, beleza, professora, então, eu tenho que reduzir a fio 2 quanto? Né? Quanto? Aí, isso que a gente vai ver daqui a pouco nos próximos slides. Eu preciso fazer uma fórmula? Preciso não, na verdade, eu tenho uma fórmula para me guiar um pouco do quanto de fio 2, quanto de fio 2 eu posso deixar para esse doente, tá bom? E o fio 2 está em 28, eliminei demais, hiperventilei o meu doente, mesmo sem querer, né? Isso quer dizer que, quais são os parâmetros que eu vou conseguir deixar esse CO2 entre 35 e 40? Aí, quando a gente fala de hipo ou hiperventilação, na máquina, principalmente, eu estou falando que eu posso ajustar, então, frequência respiratória e volume e corrente. Ah, e se eu estou fazendo, se eu estou ventilando em pressão, né, eu não controlo o volume diretamente, mas controlo pela pressão. Se eu dou mais pressão, mais volume ele faz, se eu dou menos pressão, menos volume. Então, é frequência e volume de qualquer forma, certo? Se eu tiver em VCV, volume propriamente dito, se eu tiver em VCV, pressão, que vai refletir no meu volume. O que é isso aqui, gente? Frequência e volume. É volume minuto. Então, eu tenho que ajustar o volume minuto do meu doente. Quantas vezes ele está fazendo essa frequência vezes quanto de volume e corrente ele está deslocando, ou seja, numa índice e numa ex ele está fazendo esse volume e corrente aqui de 520 ml, tá? 520 ml quantas vezes? 17 vezes, tá? Então, a multiplicação, né, o produto de volume com frequência gerou um volume minuto. Que eu nem coloquei aqui, né, mas digamos que ele está maior do que 8 litros, por exemplo, desnecessário. A gente vai manter o volume minuto do nosso doente entre 6 e 8, tá? Isso depende de casa a casa e da demanda do doente. Nesse caso, a demanda dele é pequena a princípio, porque ele não tem alterações cardíacas, não tem alterações respiratórias, ele não está em vigência de infecção neste caso aqui, tá? Então, um minuto ali de 6, de 7, de 6, pode ser suficiente para ele, tá bom? Então, você vai, além do volume corrente e da frequência, avaliar quanto de volume minuto ele está fazendo para ter deixado esse CO2-28, certo? Então, avaliem sempre isso. Então, basicamente, eu vou ter frequência respiratória para ajustar e pressão, já que ele está em pressão, né? Ou, na verdade, eu estou pensando em volume, né? Propriamente dito. Se eu hiperventileio doente, quer dizer que eu tenho a opção de fazer uma frequência menor para segurar esse CO2, que eliminou muito, ou uma pressão menor, né? Para gerar um volume menor, um volume menor e eliminar menos CO2 também e acumular, né? De 28 até o parâmetro que eu quero. Fechou? Então, basicamente, quando eu penso em ajustes ventilatórios, eu tenho que ir passo a passo. Se eu tenho que resolver oxigenação, que é um dos objetivos da gasometria, eu vou olhar CO2, PIP, tempo inspiratório, né? Se eu estou olhando CO2, que é o outro objetivo da gasometria, que é o equilíbrio ácido básico, o CO2 altera o pH de forma muito imediata, inclusive, então eu tenho frequência, pressão, volume, né? Principalmente ali, né? Ou seja, qual que é o volume minuto resultante para ajustar esse CO2. Fechou? Então, vamos lá. 5%. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá, gente? A gente está aqui caminhando para os ajustes ventilatórios, vocês podem mandar aí no chat, que aí já no final já responde. Então, vamos lá, gente. Alguém perguntou alguma coisa, deixa eu ver. Tá. Isso, Fernanda, né? A gente vai deixar esse paciente de preferência com uma saturação, com certeza, tá? SPO2, maior que 90, 92, varia um pouquinho na literatura? Eu gosto de usar tanto faz, na verdade, porque tem 2% de erro ali da leitura, né? por isso que varia um pouco na literatura entre 90 e 92, tá? Então, maior que 90 ou 92, o que seja a preferência aí da equipe, tá? Já é suficiente para esse doente, tá bom? E aí, você vai ter o APO2 também como outra referência, tá? E aí, então, vamos lá. Se eu quero, então, resolver, vamos resolver uma coisa de cada vez, vamos resolver essa hiperóxia dele, tá? Eu estou com uma FIO2 de 60% e eu tenho que reduzir a FIO2. Quanto? Aí, aqui, eu vou dar umas dicas aí para vocês, para a gente fazer esse ajuste. Bom, a gente pode fazer o seguinte, ó, a FIO2 estimada deste doente é uma fórmula de 109 menos 0,43 vezes a idade, tá bom? Essa fórmula, gente, é para, é, levando em consideração o paciente sem ventilação, tá? Em arambiente, por ser idoso, quanto maior a idade do paciente, como a gente está falando de uma subtração aqui, ó, quanto maior a idade do paciente, menor a PO2 estimada. Isso quer dizer que eu não preciso de uma PO2 de 100 nem tampouco hiperóxia, tá bom? Então, assim, é só uma, é, já dá uma referência para a gente, tá? Então, se eu for fazer esse cálculo aqui, 109 menos 0,43 vezes 82 anos o meu paciente tem. Isso aqui vai dar 73,74, ou seja, arredondei aqui para 74 milímetros de mercúrio de PO2 ideal para esse paciente, levando em consideração ele fora da ventilação, fora da comorbidade, de outras comorbidades, então, olha só que interessante, aquele parâmetro de 80 a 100 de PO2 ideal, já não serve, né, muito para esse meu paciente, principalmente esse paciente que, às vezes, está melhorando e estou querendo desmamar ele, estou tirando a oxigenoterapia dele, digamos que ele já está estubado, está em oxigenoterapia, eu não preciso exigir dele, tá, gente, uma PO2 de 100, tá? Então, tem uma referência que, de acordo com a idade dele, por ele ser um idoso, o PO2 ideal dele é em torno de 74, ótimo, vai estar próximo aqui, ó, do meu limite inferior de 80, e tudo bem, beleza? Posso levar 80 aí como referência, né, dentro desse, que seria esse parâmetro de normalidade, eu não preciso tolerar também abaixo de 70, ah, porque ele é idoso, tudo, não necessariamente, tá? Então, assim, eu tenho uma referência do que seria o PO2 estimado para esse doente, e aí, ah, eu tenho que reduzir a PO2, como, né, quanto? Aí, alguém falou assim, ah, menor possível para uma saturação de 92 ou 94, é isso aí, agora que eu entendi, ah, vamos abaixar até a saturação ficar boa, ok, é uma referência, e principalmente para quem está iniciando e quiser fazer um cálculo e pensar, ah, quanto de PO2 eu vou botar, você pode usar essa fórmula aqui, que você vai ajustar, é a PO2 estimada do seu doente vezes quanto que ele está usando, né, dividida pela PO2 conhecida, ou seja, que veio na gaso, então, olha lá, a PO2 estimada dele é 74, vezes a PO2 que ele está usando é 60%, 60% matematicamente, né, é 60%, né, duas casinhas, né, então, matematicamente, né, esse 60% é igual a 0,6 numericamente, né, então, então, olha lá, meu PO2 estimado do doente, 74, vezes qual que é a PO2 que ele está usando, 0,6, dividido pela PO2 conhecida, quanto de PO2 veio na gaso? 120, opa, então, lembra, né, que você vai multiplicar primeiro, tá, multiplicar primeiro, para depois diminuir ou dividir, tá, olha, não vai errar na matemática, hein, então, 74, vezes 0,6 deu 44,4 dividido por 126 que foi a PO2 dele na gaso de peróxia, né, deu o que? 0,352, arredondando, né, para a porcentagem, duas, duas casinhas, né, então, PO2 de 35. Então, a gente pode fazer das duas formas, meu paciente tá com PO2 de 60 e eu não quero hiperóxia para esse doente, eu posso reduzir e ir monitorando a saturação dele para uma saturação mínima de pelo menos ali 92, 94, posso ter um alvo ali de 96, a gente fala muito do alvo de 96 aí na, no COVID, né, não vem o caso aqui agora, mas a gente vai fazer outras aulas aí de COVID, bastante coisa, tá, ou seja, esse paciente não precisa saturar 100%, nem 99, tá, ele pode saturar um pouquinho mais baixo, de acordo com a idade dele, uma PO2 um pouquinho mais baixa esperada. Então, eu tenho essa fórmula que pode te guiar o quanto de PO2 você vai baixar, você já sabe que vai baixar, ah, quanto? Ah, a fórmula me indica 35, aí você observa, vê se ele vai manter a saturação boa e quanto que vai ficar a PO2 depois resultante dele, tá bom? Então, é uma dica aí pra quem principalmente tá começando, ah, eu tenho que diminuir, quanto? Você tem as fórmulas pra te guiar, fechou? E, pra manter a normocapnia em 35 a 40, lembrando do volume minuto, né, que é volume corrente vezes frequência respiratória, então eu tenho a opção de ajustar a frequência ou de ajustar o volume. Ah, quanto, professora, a gente já falou aqui que eu posso tanto reduzir frequência quanto reduzir o volume, né, ou a pressão, no caso, pra gerar um volume menor, no caso de eu estar ventilando ele em PCV, beleza. Então, eu posso reduzir um ou posso reduzir o outro ou posso reduzir os dois. Ah, quanto? A fórmula pode te dar um norte também do como que você pode fazer isso. Qual que seria a frequência? Vamos considerar a frequência, então. Ah, frequência. A minha frequência é conhecida vezes a CO2 que veio na gaso dividido pela PO2 ideal, ou seja, 35 ou 40 ou 37 conforme a equipe decidir, né, eu consigo fazer, então, uma fórmula, um cálculo pra identificar qual que seria a frequência ideal, tá? Então, vamos lá, por partes, acompanha o raciocínio aí. Ah, posso baixar a minha frequência, quanto? Então, vamos colocar na fórmula. A frequência conhecida, ou seja, quanto que ele tá usando? É 17. na verdade é, eu estou mandando 17 e ele está fazendo 17, porque ele tá em ciclos controlados, ok? Então, aí aqui adianta, porque se ele estivesse entrando 20 vezes, não adianta eu baixar a frequência, porque ele tá entrando, ele tá pedindo por algum motivo mais frequência, então não adianta eu mexer na frequência pra baixo, porque ele tá pedindo uma frequência pra cima, tá? Mas considerando aqui que ele tá fazendo ciclos controlados, então, ou tá sedadinho, ou ele tá em coma ali, e a minha demanda ventilatória tá sendo suprimida, então, ele tá fazendo uma frequência 17, uma total 17, encostadinho na máquina, vezes, quanto que é o CO2 que veio na gaso? De 28, né? Então, vezes 28, dividido pela PCO2 ideal pra este caso, pra este paciente, então, se a gente considerar 35 como ideal, divide com, é, divide por 35. Então, olha lá, 17 vezes 28, deu 476, dividido pela PCO2 que eu desejo, que é ideal pra este caso, que é 35, vai dar 13,6, ou seja, você arredonda entre 13 e 14. Como eu eliminei muito, eu arredondei pra baixo, tá? Mas, matematicamente, você pode arredondar pra 14 aqui, por exemplo, e avalia como que vai ficar, tá bom? Então, olha, a fórmula já te deu uma noção de que eu tava, se você tava usando 17 de frequência, e você pode usar 14 pra que ele chegue a um CO2 de 35. Porque com 17 ele tá fazendo 28 de CO2, que é o que eu não quero. Fechou? Ah, não, mas a gente não quer 35, ele nem é tão agudo assim, já tem 5 dias de ventilação, demorou sei lá quantos dias lá no interior, vamos ventilar com o CO2 de 40 mesmo, ok, mesma fórmula, então, você vai pegar aqui, frequência que você tá usando na máquina e que ele tá fazendo total, 17 vezes, qual que é o CO2 que veio na gaso? 28, divide por a CO2 que você acha ideal pra ele nesse momento, né, que a equipe escolheu, vamos ventilar esse paciente com CO2 de 40, ok, então divide por 40, então, 478 dividido por 40, deu 11,9, então, uma frequência de 12 pra chegar a um CO2 de 40. Tudo bem? dica top aí pra dar um norte, principalmente pra quem tá começando, usa as formas pra te dar uma ideia do quanto você pode ajustar. por que que isso é importante, por que isso é importante, gente? Por qual motivo? Às vezes, a gente não tem a gaso imediata ali, a gente fez uma gaso de manhã e aí é muito paciente e sei lá o que, enfim, cada serviço com seus problemas aí. Se tu baixar 17 pra 16, pode ser que você não resolve o problema do seu doente e você vai ficar meio que trabalhando no escuro. Agora, pra quem tem uma UTI mais equipada e tem uma um capinógrafo, por exemplo, opa, então já tem uma referência em tempo real ali de CO2. Então, ok, se você vai depender da gaso nesse paciente que é importante um controle rigoroso do CO2, a fórmula vai possivelmente te deixar num ponto mais exato. E é claro, ajusta o ventilador e refaz a gaso em pelo menos meia hora ali, aguarde um pouquinho, umas meia horinha pra estabelecer a nova ventilação, novo volume minuto ali, refaz a gaso e vê se ficou ok, pra saber se tu vai precisar dar um tiquinho mais ou tirar um pouquinho mais. Tá bom? Então, ficou a dica aí pra você ajustar a frequência. Ah, mas ao invés de frequência, eu tenho a opção de volume, eu quero ventilar o meu doente com 17 mesmo, né, que é mais confortável e tal, porque 12, hum, 12, será que ele vai aceitar só 12? Né? Não sei, pode ser que aqui ele comece a puxar, né, entrar na máquina e aí o seu 12 não vai valer de nada. Tá? Então, ah, em vez de ajustar a frequência, posso ajustar o volume? Pode. Tem fórmula também pra me orientar? Tem. Como que é? Você pega o VT conhecido que ele tá fazendo, que é 520 ml com a CO2 que veio na gaso, que é 28. O resultado você divide pela PCO2 ideal, que é 35 a 40, conforme a escolha aí da sua equipe. Certo? Então, olha lá, facinho, 520 vezes 28 de CO2 a gaso, né, dividido por 35 que eu escolhi, vou fazer os dois exemplos aqui, tá bom? Então, vai dar aqui 14.560 dividido por 35 deu 416 ml. Ah, e se eu quiser 40 de CO2 ao invés de 35, minha equipe escolheu 40. Então, o volume ideal pra esse paciente é 364 ml. Ou seja, com 520 ml, ele estava fazendo o quê? 28 de CO2. 28 de CO2. Quando eu baixei o volume pra 416, esse CO2 vai pra em torno de 35, e se eu baixar um pouquinho mais pra 364 ml, ele vai ficar em torno de 40. ou seja, você tem esse volume entre 416 e 364 de forma mais ideal pra manter dentro da faixa entre 35 e 40, que é o CO2 ideal pra esse paciente neurocrítico. Tudo bem? Até aí, ok? Acho que deu bastante ideia, né, de como manejar esse doente. E aí, a gente vai fechar esse raciocínio com uma discussão. A gente vai mudar esse parâmetro, esse modo ou não, e fechar aqui a nossa aula com o desmame, tá bom? Então, olha lá. Primeiro, deixa eu tirar aqui um pouquinho da tinta. deixa eu tirar aqui essa pintura aqui. Beleza. Vamos lá. O que vocês acham, gente? Em geral, o nosso, o volume ideal do paciente que a gente faz na máquina pra evitar volutraumas, barotraumas e etc. A gente costuma ventilar o paciente de 6 a 8 ml quilograma ideal do doente, tá bom? Como assim, né, quilograma ideal? Você vai pegar a altura do paciente, o gênero, né, então, se é masculino ou feminino, e aí você vai ter o peso, né, o quilograma ideal. Quilograma ideal. Tem fórmula pra isso também, tá? E tem umas tabelinhas que pra tu não ficar calculando porque é realmente desnecessário, tem umas tabelinhas que já vai te dar um norte. Então, por exemplo, uma mulher padrão brasileiro de 1,65m, ela tem que estar em torno de 57 quilos. Então, por exemplo, mulher 1,65m, 57 quilos ideal. Ah, mas ela tá gorda, não interessa. O pulmão não engorda. Quem engorda é a pessoa. Ah, mas altera a complacência, resistência, pode, ok. Isso é um outro problema, né, que tem que ser resolvido ali durante a sua ventilação. Sem problema nisso. Agora, a questão é, se ela tem que ter 57 quilos, então é só simplesmente você fazer esse cálculo. 6 vezes 57, 8 vezes 57. Que você vai ter o volume esperado para essa doente aqui, que eu vou ter um outro exemplo aqui, uma mulher de 57 quilos. Faz um cálculo para mim, por gentileza. 6 vezes 57, 8 vezes 57, só para a gente aproveitar o exemplo. Em geral, a gente ventila assim, tá, gente? A gente busca 6ml de quilograma, porque na ventilação a gente quer dar o menos possível de pressão, de volume, de tudo, desde que seja sincrônico, né, confortável para esse doente. E assim, pode ser que ele está ventilando bem, não tem nenhum problema específico ali, então o que que acontece? 7 e 8ml vai ficar mais confortável para ele, tudo bem, né, você tem essa faixa aqui de 6 a 8ml quilograma. Então, 6 vezes 57, é só um exemplo aqui abuso, tá, 342 e 8 vezes 57 quilos, 456 ml, ok? Então, você teria essa faixa aqui. Então, para você estabelecer, ai, quanto, quanto de volume, afinal, é interessante para este meu doente, este meu exemplo. Então, você vai olhar a altura, sexo, né, ali no caso já é um sexo masculino, a altura dele, ai, como é que eu sei a altura? Mede, cabeça, pé, ele vai estar em coma, ele não vai te dizer, né, você pode medir pela envergadura e ter a altura aproximada desse doente. Faz o cálculo de seis vezes o peso ideal para ele, dentro da tabelinha, oito vezes o peso ideal dele. E você vai ter um volume para saber se isso aqui, né, está dentro do ideal para ele, tá, dentro do ideal. Por qual motivo eu estou falando isso? Porque, assim, entre a escolha de baixar frequência ou baixar volume, o que que você vai escolher? Né, então vai depender realmente do paciente que você tem na mão, se é homem, se é mulher, entendeu? Com aquela dica básica, ah, eu vou baixar a frequência aqui, por exemplo, cadê minha careta aqui? Ah, vou baixar a frequência aqui, por exemplo. Ah, beleza, só que se ele começa a entrar na máquina e fazer ciclos assisto controlado, de nada adianta essa frequência que tu colocou muito baixinha aqui, tá bom? Então, você pode baixar um pouco a frequência, por exemplo, baixar um pouco a frequência e um pouco o volume. Posso fazer os dois? Pode. Lógico, tu não vai botar nem, se tu colocar o inferior do volume e o inferior da frequência, pode ser que você faça uma hipercapnia, vai acabar acumulando, tá bom? Então, na vida real, você vai dando uma tateada, pô, 17 para esse paciente, paciente sem alteração na escuta, sem alteração no raio-x, tudo. Ah, acho que 14 ali para ele vai ficar bom, se ele aceitar 14, ok. Você pode, né, colocar 14, avalia o volume minuto resultante e faz uma comparação do volume minuto que ele estava utilizando antes para fazer aquele CO2 de 28. Aí, você vai pegar e, ao invés de baixar muito o volume dele, você vai baixar dentro do esperado ali para fazer um volume minuto e conseguir um CO2 de 35 a 40, certo? Então, são formas e situações que você tem que, né, analisar para realmente você decidir como que você vai levar e manusear esse doente. Fechou? E aí, para encerrar aqui esse raciocínio, eu pergunto para vocês, vamos mudar o modo ventilatório? Aí, fica aí a minhoquinha na cabeça, né, para ficar pensando. Gente, se ele está sincrônico, sem alterações pulmonares, ventilando bem, você está conseguindo manter um volume minuto ideal, com esse equilíbrio entre frequência e volume e o CO2 entre 35 e 40, né, ok, né, tenho disponibilidade de gás, consigo fazer ali, conferir, beleza, sem problema. Mas, ai, não tenho gás o tempo inteiro, não tenho um capinógrafo, o paciente de vez em quando dá umas brigadas, né, enfim, aí vale a pena, ao meu ver, a gente pensar num volume controlado para ele, pelo menos nessa fase aguda, porque se você controla o volume, você vai controlar melhor o CO2. Então, vale a pena, ai, não sei mexer, aprende, mexe, ajusta, pega um pulmão de teste lá, fuça o ventilador, quais são os parâmetros que a máquina te dá de opção, né, e faz, faz o que tiver que ser feito para a gente ter a melhor opção de escolha para esses pacientes. Beleza? E ai, para finalizar a nossa aula, como é que a gente vai proceder o desmame desse doente? Desmame é o que? retirar ele da máquina, né, retirar ele da máquina. Então, a gente tem quatro pontos principais para identificar e para a gente pensar no desmame desse paciente. Qual que foi o motivo da intubação? Nesse nosso exemplo foi o rebaixamento do nível de consciência. Então, assim, grosseiramente falando, acordou, estubou, né, então, assim, sei lá, absorveu a lesão ou drenou, fez a craniectomia e o caba acordou, né, tá com aquela lesão ali controlada, não tem sinais clínicos de hipertensão intracraniana, ok, não tem problema nenhum dele manter o resto do repouso dele, digamos assim, estubado, não tem problema nenhum, tá? Agora, pô, a lesão tá muito ruim, fez um estrago, ele tá rebaixado ainda, mesmo tirando a sedação, ele ainda mantém um nível de consciência ruim, opa, então, infelizmente, a gente vai ter que manter ele sedado, possivelmente, né, mais tempo, devido a lesão realmente ali, o risco dele fazer uma hipertensão intracraniana e tudo, ou a gente, infelizmente, não vai conseguir evoluir esse doente, porque o motivo da intubação dele ainda está presente, tá? Então, a gente não vai conseguir estubar, mas não impede da gente estimular ciclos os assistos controlados, seja em PCV, seja em VCV, geralmente, neste caso, o PCV é muito mais sincrônico, melhor, né, para este paciente, então, pensando em desmame, já, tá, gente, ele passou dessas primeiras 48 horas agudas aí, tá? É, ou o próprio PSV, seria um ângulo de desmame, fechou? Ah, ele tinha um rebaixamento leve, mas, é, ele fez, broncoaspirou, na hora que ele rebaixou, vomitou, broncoaspirou, né, ou seja, ele fez uma pneumonia aspirativa junto, então, tá, então, às vezes, eu resolvo a causa da intubação inicial, mas ele evolui para um quadro de pneumonia, eu vou ter que tratar também, avaliar toda a questão respiratória, né, caja respiratória desse paciente, para saber se ele realmente agora pode e tem condições da gente desmamar ou estubar propriamente dito, tá bom? Então, assim, o motivo da intubação vai nos dizer muito, principalmente, se esse paciente for entubado apenas por rebaixamento no nível de consciência, gente, é não perder o timing, evoluir rápido, estubar o mais rápido possível esse doente, para que ele não evolua com a pneumonia nosocomial, né, não faça uma pneumotórax ali, né, por algum motivo, sei lá, espontâneo, ou uma necessidade, um acesso, ou devido a uma sincronia, enfim, né, para a gente evitar outros problemas, tá bom? Para isso, gente, o despertar diário é bastante interessante para esse paciente, que é o quê? Interrupção da sedação, para a gente avaliar o nível de consciência e também drive respiratório, capacidade de tosse, etc, então, despertar diário bastante interessante, salvo as situações que, digamos, você está fazendo o tratamento neurológico desse paciente de forma conservadora, não fez dreno, não fez cronectomia, opa, então, certa, e aí, a gente faz um atomo de controle, e aí, ele ainda tem um sangramento muito importante ali, opa, então, esse paciente vai ter que ficar um pouco mais de tempo ali sedado, tá? Mas, se ele já tiver drenado, reabsorvido a lesão, né, tá sem desílio de linha média, e eu retiro a sedação e esse paciente tá despertando, ótimo, a gente vai agilizar o desmame dele, fechou? Incentivar o drive respiratório dele, reduzindo frequência respiratória mandatória, pra ele fazer ciclos assisto controlados, seja em PCV ou seja em VCV, aí, no caso, o PCV, nesse caso, já dá melhora, né, passando essa fase aguda, vai ter muito mais vantagem porque ele tem um fluxo livre, é um modo mais sincrônico, e ou o PSV mais especificamente. Ai, mas, então, assim, digamos que esse paciente, ele tem, é, já melhorou do quadro neurológico em termos de lesão, já drenou o que tinha que drenar, absorveu o que tinha que absorver, ou fez uma craniectomia, ok. Retirei a sedação, e ele tá com rebaixamento do nível de consciência ainda importante, impede de eu manter ele em PSV? Nem um pouco. Se ele tem drive respiratório, eu posso manter ele em PSV, ainda mais ele não tendo alteração pulmonar nem nada, ok, gente, nenhum problema nisso. Então, às vezes, ele tá em PSV mínimo, em PS de 7, por exemplo, PIP de 5, ele não tem alteração pulmonar, então, FIO2 de 21%. Isso aqui é um paciente que eu conseguiria estubar fácil, porém, ele não tem nível de consciência, ou seja, não protege via aérea. Opa, então, eu tenho que discutir traqueostomia para esse doente, né? Se ele tem um prognóstico ruim, de acordo com a lesão dele, o tamanho da lesão, né, a cinemática dessa lesão, então, se ele tem um prognóstico ruim, eu já tenho que discutir traqueo precoce para ele. Não vou precisar esperar duas semanas, 14 dias, ah, não acordou o paciente, vamos traqueostomizar. Não, não preciso, eu posso traqueostomizar precoce, porque, ó, esse paciente que eu já estubaria, eu só não vou estubar porque ele não faz proteção de via aérea, porque ele está rebaixado, então, ele não consegue proteger a via aérea, ou seja, se ele tiver uma refluxo, alguma coisa ali, ele pode bronco aspirar, ter uma parada, etc, ou seja, se ele não faz proteção de via aérea, então, ele vai ser um paciente elegível para traqueostomia, e aí, o paciente traqueostomizou, eu posso manter ele em respiração espontânea por traqueostomia, inclusive em ar ambiente, porque ele não está precisando de oxigênio. Ah, mas está comatoso, problema nenhum, pode manter em traque, respirando espontaneamente, tudo, mas eu só vou conseguir isso, inclusive no mesmo dia que ele fizer a traque, se eu já estiver trabalhando ele aqui, senão vou perder o time, tá? Então, assim, não precisa perder time com esse paciente, porque, olha só, motivo da intubação resolvido ou em resolução, despertando, acompanhando o nível de consciência, mantendo o parâmetro mínimo, se ele acordou, opa, tem condição de estubar, se ele não acordou, traque, estoniza e tira da máquina, deixa ele respirando sozinho, beleza? É assim que a gente pensa na evolução do desmame deste doente. Lembrando aqui, que nessa avaliação de produção de via aérea, é nível de consciência e tem uma situação muito importantíssima, que é a qualidade e a eficácia da tosse deste doente. Ele tosse eficaz, né, excelente. A partir do momento que ele tosse, aí a gente faz uma associação com a avaliação e condutas da fono, para saber ele está deglutindo, ele está conseguindo deglutir a própria saliva ali ou ele está bronco aspirando, porque aí se ele mesmo rebaixado, tosse de forma eficaz e deglute, ok, eu posso pensar, dependendo do nível de consciência dele, de até desmamar ele da tracostomia. vai ser desnecessário se ele tiver um nível de consciência realmente baixo, eu posso deixar ele em tráquio, mas eu posso pensar numa tráquio metálica, por exemplo, fica mais fácil limpeza e etc com os parentes, né, antes disso eu posso desinsuflar o cuff do doente, que é na tráquio plástica ainda, ou seja, pensando em evoluir esse paciente também, à medida que ele vai melhorando do nível de coma dele, dele também poder retirar a tráquio estomia ainda de uma forma também o mais rápido possível, sendo que assim, não é a nossa mega prioridade, nem é prioridade ele comer, porque a gente tem sonda, a gente tem a tráquio para manter a viérea dele, assim, a nossa prioridade é tirar ele da máquina, da ventilação mecânica, então esteja rebaixado ou não, se ele tiver nível de consciência e tosse eficaz, possa estubar, se ele não tiver tráquio estomia, tira ele da máquina, e aí depois, já numa semi-intensiva, numa própria enfermaria, é que eu vou fazer essa parte já, não é que eu vou fazer só lá, a gente inicia na própria UTI, mas digamos que a gente já fez o principal, digamos, que é ele ter uma independência ventilatória, ele não precisa mais da máquina, ele está estável modinamicamente, ele não precisa mais ficar no mal tempo, ele já pode ir para uma enfermaria ou para uma semi, dependendo do nível de dependência dele ali, de nível de consciência, e aí, a partir disso, com a Fono, a gente faz a avaliação do test, para saber se ele está broncoaspirando ou não, e assim eu posso pensar em desinsufar o cuff se ele não estiver broncoaspirando de preferência, né, vai melhorar a sensibilidade dele até para facilitar a própria deglutição, e aí, nisso, ele melhorando o nível de consciência, eu vou decanular ele, ou seja, tirar a tracostomia, ele volta a respirar por via aérea superior, com mais facilidade, digamos assim, mas, ah, e se ele ficar com coma profundo, ok, deixa a tracostomia, permanente ali, não tem problema nenhum nisso, e aí, aí a questão dele realmente reabilitar, retornar ao nível de consciência, enfim, dependendo de caso a caso, e aí a tracostomia, ele pode manter tanto a plástica quanto a metálica, de preferência metálica, não tem cuff, então, ele tem que ter uma independência também, uma competência na degutição, ele não pode ter uma disfagia grave ali, uma broncoaspiração muito evidente, então, são situações aí que a gente vai avaliar também. Fechou, galera? Era isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês, eu espero ter contribuído aí com um pouquinho mais com a ventilação desse paciente neurocrítico, tá? Para quem não conhece meu canal, eu sei que eu estou prometendo faz tempo, mas esse COVID está atrapalhando nossa vida, mas eu tenho bastante coisa para compartilhar com vocês, então, curte lá no YouTube, acende o sininho lá, que eu prometo vou fazer várias lives aí, várias aulas, tá bom? E se inscreva lá no canal, para quem não segue lá no Insta também, meu Insta é Fizio Luciana Gusmão, tá bom? No canal, gente, você tem que procurar em canais, tá? Ventilação Mecânica Prática, porque se você procurar aleatório, ele não aparece, até porque ele tem poucos vídeos ainda, mas se você procurar em canal, ele aparece o canal bonitinho lá, tá bom? E aí, a gente vai ter vários encontros para falar de várias coisas e várias ventilações por aí. Fechou? Bom, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida, sugestão, reclamação, Camila, eu não dou aula na São Lucas, eu já dei, atualmente não dou mais, tá bom? Obrigada aí, aula top, que bom, que gostaram, Manuel está rafocadão, beleza, tudo ok, perfeito. A resolução, no caso, o clínico me ajudou a entender muita coisa, ela foi top, que bom, legal. Alana, obrigada aí também, bastante aprendizado hoje, né? Sempre bom, sempre bom, sempre bem-vindo. É isso, galera, então, quem não curtiu o canal ainda, curte lá, tá bom? E domingo, eu vou fazer outra live, tá? Vou falar de mobilização do paciente crítico, mobilização precoce do paciente crítico, tá? Então, vocês estão todos convidados, também, tá bom? Domingo, domingo, 11 horas, domingo, 11 horas da manhã, antes do almoço, para depois a gente ficar livre, né? poder relaxar o domingo, fechou? Gente, obrigado pela participação aí, pela presença, tá? Espero ter ajudado bastante vocês, e é isso, qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Um beijão, obrigado aí pelos feedbacks também. Tchau! Tchau!